Até onde eu chegaria Pra te fazer feliz Eu chegaria onde só chegam os pensamentos Encontrariam a palavra que não existe Pra que crescer nesse universo quase triste É grande amor Você não sabe que os anseios do seu coração Sinto mais pra mim Do que as razões que eu tenho pra dizer que não Eu sempre digo sim E ainda que a realidade me limite A fantasia dos meus sonhos me permite Você só sabe que eu te amo tanto Pois na verdade o meu amor Eu te sinto mais Eu te sinto mais pra mim Eu te sinto mais pra mim Você não sabe que eu me instigaria Eu te sinto mais pra mim 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 Eu te sinto mais pra mim